Com a chegada do período invernoso e essas chuvas muitas vezes acompanhadas de raios e trovões, muita gente acaba ficando no prejuízo com seus eletroeletrônicos por conta de raios e quedas de energia. A nossa equipe de reportagem veio até a Equatorial Energia para buscar orientações sobre o que fazer quando isso acontecer. Igor, qual a orientação que a Equatorial pode passar aos consumidores sobre os cuidados necessários com eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos durante esse período de chuva, principalmente quando essa chuva vem acompanhada de raios e trovões? A Equatorial sempre reforça com os nossos clientes as atenções que a gente tem que ter com relação aos equipamentos elétricos. Principalmente durante tempestades, evitar de estar manuseando equipamento, não utilizar celular no carregador, se possível retirar os equipamentos da tomada para evitar danos em caso de raio, porque o que a gente observa muito é que os clientes não possuem os equipamentos necessários para a proteção dos seus eletrodomésticos, como por exemplo o DR, que é o dispositivo residual, e o DPS, que é o dispositivo antissurto. Esses dois equipamentos são fundamentais para proteger os equipamentos elétricos que estão dentro do imóvel. Esses equipamentos de proteção, o cliente pode encontrar onde? Esses equipamentos são de fácil aquisição. Em todas as lojas de material de construção, eles conseguem fazer a compra. E é importante procurar sempre um profissional que seja habilitado, um profissional que conheça, para poder colocar esses equipamentos no quadro de distribuição. A gente tem recebido inúmeros pedidos de orientações da população, o que fazer quando, durante essas chuvas, acontece muito a queda de energia, aquela energia que falta e depois volta. O que fazer quando isso acontecer? A primeira orientação é a seguinte, quando perceber falta de energia ou oscilações, é importante que faça o contato por meio do 116, que é a nossa central de atendimento, a ligação é totalmente gratuita, ou então por meio da Clara, que você pode fazer o contato pelo número 98 2550116. Fazendo o contato por esses dois meios, e aí o cliente com a conta de energia e todos os seus dados, RG, CPF, número de telefone, ele faz o registro, se for falta de energia, registra lá que está sem energia e se for oscilação, faz o registro também da oscilação. Isso é importante para que os nossos técnicos tomem conhecimento daquela situação naquela região e a gente assim consiga acionar a equipe para poder chegar lá e resolver o problema. Igor, qual a orientação, já que você tocou no assunto importante, para aquelas pessoas que gostam de estar com o carregador de celular ligado na tomada e utilizando o aparelho ao mesmo tempo durante as tempestades? É importante, foi muito boa essa sua pergunta, porque nós já tivemos várias situações de acidentes, inclusive acidentes fatais com a comunidade. Então, qual que é a nossa orientação? Nunca utilize, nem durante tempestade e nem que não tenha tempestade, equipamentos conectados na tomada, porque você pode correr um sério risco de levar uma descarga. E outro ponto importante é que durante a carga, o celular, ele tende a aquecer. E esse aquecimento, muitos clientes deixam o celular em cima da cama. E esse aquecimento pode provocar um incêndio e provocar um dano maior para aquele cliente. Outra pergunta importante, qual a orientação que você deixa para aquele cliente que tem uma instalação muito antiga na residência? Existe um prazo para fazer essa troca? É importante que o cliente sempre procure um especialista para que faça a avaliação das suas instalações elétricas. Só assim ele vai dizer se há necessidade ou não de fazer a substituição. Porque não existe um prazo, diria assim, para que seja feita essa substituição. Vai depender muito da carga instalada. Muitos clientes, eles mudam para uma residência, eles têm apenas uma geladeira. Aí ele vai lá e coloca um ar-condicionado, uma televisão, vai implementando mais equipamentos. E ele tem que ter uma avaliação. Primeiro, ele tem que comunicar a Equatorial que está fazendo essa alteração na carga. E segundo, ele tem que procurar, esse cliente tem que procurar um especialista para que esse especialista diga se aquela instalação lá atrás, quando ele construiu a casa, suporta essa carga nova. Quanto à relação a esses equipamentos, que a gente pode até mostrar que você trouxe aqui para mostrar para as pessoas que estão em casa, que são esses aparelhos, esses equipamentos de proteção. Você pode falar deles um pouquinho aqui para as pessoas que estão em casa e saber a qualidade desse equipamento? Pronto. Esse primeiro equipamento aqui é o dispositivo residual, que a gente chama de DR. Esse equipamento, ele faz a proteção mais rápida do que o disjuntor. Já esses outros dois equipamentos são os DPS, são dispositivos antissurto. Ele faz a proteção tanto com curtos interno como externo. Ele é utilizado dois, um na fase e um no neutro. Então, é muito importante, principalmente para esse período de inverno, principalmente com esses raios. Exatamente. Então, esses equipamentos, eles ajudam bastante na proteção do imóvel contra essas situações de descargas elétricas. Porque a gente sabe que no período chuvoso, a incidência de raios aumenta bastante. Então, quanto mais protegido tiver o lar, melhor é para o cliente. Para aquele cliente que teve o seu aparelho queimado, eletrodoméstico, qual a orientação, quando ele vinha buscar aqui, ajuda junto à Equatorial? Bem, o nosso cliente, ele tem que procurar a agência, né? Percebeu que teve a falta de energia, ele tem que fazer o registro por meio dos canais de atendimento. E vira a agência e faz o registro da queima do equipamento. Não precisa de nenhum documento nesse primeiro momento. Ele vai chegar na agência, ele tem o titular da conta de energia, faz o registro da queima do equipamento. Depois desse registro, vai um técnico no imóvel do cliente, vai fazer a vistoria. E aí, depois dessa vistoria, vai ser emitida uma documentação para que esse cliente dê entrada. Só assim ele vai poder ser ressarcido. E é importante reforçar que esse ressarcimento é no titular do imóvel. Eu não posso, se o imóvel está no nome da dona Maria e quem está reclamando é a dona Joana, o valor a ser ressarcido é na conta da dona Maria. Obrigado. Obrigado.